Pô, dois times que eu amo muito passando aí por... Eu acho que nós amamos aqui, né? Você não, Gal, você é hater. Eu? Você é hater, mas veio a Pocão e eu gosto. O Tione e o Plano, velho. Caramba, a gente já falou sobre isso. Aí agora você, por ser hater da FURIA, vai querer me levar pro mundo que eu sou hater do Plano. Tudo bem. Caramba. A gente já passou por essa sabatina e você falou, é verdade, Gal. A gente já passou por essa sabatina, velho. Ai, ai, cara. Eu amo a FURIA. Eu adoro ela.